A citação da humanidade é que nós estamos sentados nas trevas e no pecado, então, pergunte para a pessoa que passa na rua, pergunte para ela, escuta, onde a gente vai depois que morre? Se você encontrar alguém que crê em alguma coisa, essa pessoa vai dizer, a gente vai para Deus, não é isso, pronto, vai para Deus. Faz uma segunda pergunta, pergunta para ela, mas, escuta, não existe o inferno? Ah, mas para ir para o inferno, certamente vai ser a resposta que muitos dirão, para ir para o inferno precisa aprontar alguma coisa, precisa fazer alguma coisa de muito grave, eu nunca matei, eu nunca roubei ninguém, então não tem porquê ir para o inferno. Veja o que se instalou na cabeça das pessoas. Primeira coisa, pecado, quem diz o que é pecado não é Deus, não é Deus que veio do céu nos dizer quais são os pecados, como aconteceu lá no Antigo Testamento, onde Deus deu a Moisés que fez as tábuas da Lei e disse, olha, o pecado é isso aqui, não é Deus quem diz o que é pecado, quem diz o que é pecado é o legislador humano no Código Penal, como no Código Penal roubar e matar ainda é crime e matar ainda é crime, então pronto, pecado é só quando eu cometo um crime reconhecido pelos homens no Código Penal. Agora, veja só, não é sumamente estranho que sejam esses legisladores humanos, pecadores e corruptos, que irão ditar as normas e colocar as regras de quem vai entrar ou não no céu? Não tem alguma coisa de incongruente com isso aí? Não tem problema, talvez? Quem é que diz o que eu tenho que fazer para entrar no céu? Então, vejam só, para a maior parte das pessoas, eu preciso fazer alguma coisa para ser condenado para o inferno, eu não preciso fazer nada para ir para o céu, só que é exatamente o contrário, ou seja, você não precisa fazer nada para ir para o inferno, basta você desengatar o carro, deixar no ponto morto e ele vai sozinho, por inércia. O inferno é o lugar para onde todos nós iremos se não tivermos um Salvador, é isso que quer dizer a palavra Salvador, e se a gente não entender isso, nós não entendemos a alegria do Natal, porque é que o anjo vem dizer uma boa nova, vem evangelizar uma alegria, nasceu o Salvador, sabe por quê? Porque os pastores lá de Belém, há dois mil anos atrás, sabiam que nós estávamos perdidos, sabiam que se não viesse um Salvador, nós estaríamos perdidos. Zacarias, lá quando nasceu João Batista, sabia que nós estamos sentados. Deus mandou um sol nascente para iluminar aqueles que estão sentados na sombra da morte.